O combate ao mosquito Aedes aegypti não para. Amanhã, prédios públicos federais de todo o país vão ser vistoriados. A ideia é reforçar as ações para eliminar os criadouros do mosquito e conscientizar as pessoas, em especial, do funcionalismo público federal. A iniciativa pretende intensificar as vistorias nos imóveis federais, que já vem sendo feitas desde o último dia 29 de janeiro, quando foi realizado na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, o mutirão de limpeza da Administração Pública Federal. A mobilização nacional de amanhã vai contar também com a participação de estados e municípios. 223 municípios terão ações mais concentradas por apresentarem maiores casos de dengue. A TVNBR vai acompanhar toda essa mobilização. Não perca os detalhes na nossa programação. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, participou hoje em Brasília de mais uma reunião para checar as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti e também de enfrentamento à microcefalia. O secretário nacional de defesa, Adriano Pereira, também participou do encontro na chamada Sala de Situação. Todos os estados enviam semanalmente dados sobre a mobilização. A partir disso é feito um balanço sobre o andamento do Plano Nacional de Enfrentamento e são articuladas novas ações para combater o mosquito transmissor da dengue, da chikungunha e do vírus Zika. E na luta contra o Aedes aegypti, cerca de 6.500 militares visitaram 3 mil escolas entre os dias 19 de fevereiro e 4 de março. O objetivo do trabalho foi conscientizar e mobilizar estudantes dos ensinos fundamental e médio para que eles repassem informações para vizinhos e familiares. De acordo com o Ministério da Defesa, foram vistoriadas escolas de 274 cidades, alcançando assim 529 mil estudantes.